Você descobriu umas coisas que não deveria Naquela nossa terminada de dois dias Terminou de novo, com a raiva em dobro Não vou mentir, eu tô com medo dela dar um troco Eu não tô vendo ela saindo e nem voçando Esse silêncio dela é o que tá me matando Já tô rezando e gelando a cerveja Qualquer hora a notícia chega Você foi embora com a razão na mala Saiu daqui, solteiro e revoltado Tô 100% fudido Se ela fizer 1% das ameaças Você foi embora com a razão na mala Saiu daqui, solteiro e revoltado Tô 100% fudido Se ela fizer 1% das ameaças Tomara que ela não tenha palavra Recebam com muito carinho eles Dinheiro e me perguntou Alô, seu Carvalho Segura a goiá Você descobriu umas coisas que não deveria Naquela nossa terminada de dois dias E tecno de novo, com a raiva em dobro Confesso que eu tô com medo dela dar um troco Eu não tô vendo ela saindo e nem voçando Esse silêncio dela é o que tá me matando Já tô rezando e gelando a cerveja Qualquer hora a notícia chega Você foi embora com a razão na mala Saiu daqui, solteiro e revoltado Tô 100% fudido Se ela fizer 1% das ameaças Você foi embora com a razão na mala Saiu daqui, solteiro e revoltado Tô 100% fudido Se ela fizer 1% das ameaças Você foi embora com a razão na mala Saiu daqui, solteiro e revoltado Tô 100% fudido Se ela fizer 1% das ameaças Tomara que ela não tenha palavra Tô 100% fudido Se ela fizer 1% das ameaças Tomara que ela não tenha palavra Faz muito barulho aí, Guilherme Menino Tiago Carvalho, tamo junto Que honra, meus irmãos Obrigado, Guilherme Obrigado, Guilherme